A feira apresentou também soluções completas para o pós-colheita. Especialistas apontam que o segredo para atingir um café de alta pontuação está no pós-colheita. Pensando nisso, a Penagos criou um secador semi-estático que já está no mercado há algum tempo. Mas agora, para a Femagre, a empresa trouxe uma nova mecânica que pretende reduzir os custos para o produtor. Uma redução de custo, uma acessibilidade melhor, um equipamento de fácil manuseio e que tem um custo-benefício extraordinário. A Penagos possui três modelos de secadores semi-estáticos. Este, que estava exposto na Femagre, é de 7.500 litros. Os outros dois, maiores, são de 10.000 e de 15.000 litros. Todos têm os mesmos dimensionamentos e as mesmas capacidades de seca. A Penagos desenvolveu um secador agora, que é uma evolução do modelo anterior, que antes era com motor-redutor. Agora a gente passou para um sistema de cremaleira, que é um secador mais simples, mais econômico e tem maior capacidade de revolvimento do café dentro do secador. Isso porque a gente chama ele de um secador semi-estático. Nessa condição, o produtor vai determinar o tempo que ele vai ficar parado e o tempo que ele vai ficar mexendo o café dentro do secador. Com isso, a eficiência de secagem é muito maior que nos demais modelos existentes no mercado. E a qualidade de seca também do produto final fica muito mais homogênea, com muito maior qualidade. O secador EcoDryer possui dois tipos de alimentação, fornalha ou caldeira. Além disso, ele é o único no mercado que permite colocar o café direto da roça ou da via úmida dentro do secador. Ele é um secador que seca com aquecimento térmico, calor, tanto faz por fonte lenha, palha, numa fornalha ou caldeira. E tem um ventilador que vai soprar o ar para dentro do sistema de secagem. Como o tempo é dinheiro e o produtor, que nada junto com a maré, está atento às mudanças, muitos cafeicultores ficaram interessados no secador da Penagos. Ajuda, acho que fica mais fácil, né? Sem secador é bem difícil, é bem difícil. Tem exemplo quando pega uma chuva, perde bebida, né? E gente, vou dizer outra coisa, a Penagos não fica parada no tempo. Pensa lá na frente, no futuro. E pensando no produtor rural, a Penagos se fundiu com a Monte Alegre, uma empresa que está há 26 anos no mercado e agora sim, Penagos e Monte Alegre têm um mix de produtos impressionante para atender melhor o produtor rural. Com a fusão dessas duas empresas que têm no seu DNA a qualidade dos produtos, o pós-venda e atender a demanda do produtor ou de armazéns da melhor forma possível.